Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, certo? Hoje vamos fazer mais um passo a passo reciclando sempre, que é isso que a gente gosta, e vamos decorar o jardim também. Então, o passo de hoje, vamos fazer duas personagens dos anões de Branca de Neve, tá bom? Então, vou usar isopor, esse aqui tem três dedos de largura, tá bom? O tamanho dele tem 30 centímetros, mas vamos cortar ele tudo ainda, para as pernas do duende, duende não, do anãozinho, 23 centímetros. Então, vamos fazer assim, ó, pegar a caneta, desenhar assim, ó, aqui faz uma bochecha, aqui outra, certo? Mais ou menos isso. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, pessoal, agora vamos precisar de arame, tá bom? Para a gente envolver todo esse isopor, e prender as pernas. Ó, pessoal, aqui tem uma medida de areia peneirada para um adecimento, tá bom? Então, vamos só misturar, vamos lá, para a gente fazer aqui uma massinha, para a gente preencher o nosso anãozinho. Ó, pessoal, a base de todos os anões é essa daqui, tá bom? Fazendo essa base aqui, as outras faz também. E a massa é essa daqui, ó. Eu vou deixar também o link dela aqui no card. E aí E aí Tchau, tchau. E aí com esse pedaço de pano aqui, ó, parte no meio, vou encharcar aqui, ó, nessa latinha de cimento, tá bom? Ó, pessoal, a base já tá feita, vamos só encaixar aqui, ó. E esperar essa pedaço secar por 24 horas na sombra, tá bom? Ó, pessoal, depois as 24 horas ficar assim, certo? E aí eu vou só umedecer, a gente preencher. Tchau. 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 Bom pessoal, agora É assim A modelagem dos bonecos Certo? Essa é a base Para todos eles Depois a gente cria os personagens Então esse preenchimento Vamos aguardar até amanhã As 24 horas para secar Para a gente começar a modelar Ok? Ó pessoal, vamos começar aqui Agora a modelar, já secou Depois das 24 horas E a massa que vamos usar é que está aqui no canal De um adecimento para uma diaria E a personagem que vamos fazer agora é Dengoso, tá bom? Tchau 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 . 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 Pessoal, aqui ela tira de tecido Que eu vou colocar aqui para fazer o cinto, tá bom? Pronto, agora vamos só esperar Secar pra gente lixar e pintar Pronto, agora vamos lá 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 Pronto, vamos lá Pronto, pessoal Pronto, agora vamos lá Pronto, 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 tá bom